As vagas na Los Grandes estão abertas, mas eu tenho uma proporção pra você planta, se você ganhar de mil, eu acho que você merece, mano, você tem pra Los Grandes. Nossa, tio, você é louco, tropinha, pra isso. Fala, Isisroblades, eu sou o Trojan, estou aqui para mais um videozão, mano, chega caguejando aqui, cara, vocês não sabem, velho. Eu estou aqui com, simplesmente, o mito, a lenda do Free Fire é o gato, mano, fala aí, tio. Mano, eu estou nem acreditando, mano, eu estou indo x1 aqui com outro cara, velho. Não, tio, eu não estou nem conseguindo falar, mano, estou gaguejando aqui, mano. Nem comprei nada, tio, não, estou maluco, mano, na moral. Olha ele aqui, lá vem, eita, nós, estou emocionado. Não estou nervoso, não, mano, senão você vai perder. Ah, mano, eu nem comprei nada, tio. Você é louco. E aí, mano, não está sobrando vaga aí na Los Grandes, não? Mano, pode ser, Platina, se as vagas na Los Grandes estão abertas, mas eu tenho uma proporção pra você, Platina. Se você ganhar de mim, eu acho que você merece, mano, eu devo falar os Grandes. Nossa, tio, você é louco, tropinha, pra isso, mano. É, Lino, eu já comecei aqui sem gel, sem nada, mano. Tinha o que fazer não, tropa, tinha o que fazer não. Você é louco, mano, estou emocionado aqui, tio. Mano, na moral, velho. É o gato, velho. Quem imaginou, velho, onde nós chegou, tio? Af, Maria doida. Agora o Troy está de deserto, vou, pai, segura. Vai segurando. Eita. Comprei um, piado. O Troy vai de deserto, zão, que é poucas ideias. Vai ser só 240 no coco. Chega aqui pro aberto. Desse lado aqui, ó, do lado da graminha. Tá ligado? Chega aí, mano. Tá de que lado? Chega aí, Platina. Pronto. Vamos lá, mano. Ô, o gelo não saiu. Bota a cara, desgraçado. Nossa, mano, eu tô humano. Seu safado, você vai ver. Nossa, tiozão. Já tomou as que dá, Platina. Apela demais, cê louco. Vai tomar. Lá tu vai ligar, tentando fazer a movimentação pra esquerda. Vai cortando pra direita. Tem, 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 tem. Engraçado, mano. Ó. Ah, não dá não, tio. Cê é louco. Tô tremendo aqui, mano. Não dá não. Toma duas na cara aí, mano. Cê é louco, tio. É, muita emoção. Cê tem noção, tio. Ô, Platina, o que que eu dou pra você, mano? Não fica nervoso. Compre um gel pra mim aí. Eu até esqueci de comprar o gel. Tô com três gel aqui, Platina. É, me dá um. Tá aí, mano. E aí, estropinha. Vai largando o like aí. Tá ligado, né? Ó o que o pai trouxe aqui no canal, tiozão. Quem imaginou? Eita, poxa. É o gato, mano. Cê é louco. Chega aqui do lado esquerdo. Ou do lado direito. Tá de que lado? Aí, tô indo aí. Mano, é o gato aqui no canal, tiozão. Que isso, mano. Para. O Troy tá chato, maluco. Ah, fé maria doido. Vai, vai pra lá. Vai, mas vai indo pra lá. Tá valendo agora. Tá valendo, tiozão. Como é se eu ganhar aqui, tem chance de entrar na Loz Grande, né? É, Platina. Fazer de tudo aqui, tiozão. Já vou ganhar aquele iPhonezinho, né? Todo mundo que entra na Loz Grande ganha. Eita, poxa, tá a costa. Já vai lá. Já vai tão matando aqui, mano. Eita, mano. Quase que foi na cabeça essa pra gente. Bota cá. Ah, não, fiado. Tô errando o botão, mano. Tô errando o gel, tio. Tô, mas na cabeça, mano. Ó o gel. O gel não tá saindo, mano. O dedo tá tremendo aqui, par. Cê é doido, hein? Poxa, eu vou aproveitar daquela riladinha, tá ligado? Tô lhe dando uma chance já. Pode ir lá, mano. Rilei, rilei. Eita, não. Espera aí. Vou pegar lá pelo outro lado, fiado. E aqui tá... Tô chegando lá, mano. Tá safe já. O boteu aberto. Ô, pegou só o pé. Ah, não, mano. Não abre pra mim, viado. Não abre, mano. Pegou só o pezão, mano. Na moral, tio. Grudou no pé total, mano. Total. Eu tava... Agora eu subo. Não abre pra mim, viado. Se não, cê toma, mano. Eu tava... Agora eu subo. Agora eu subo, tiozão. Não tem desculpa. Pegou no pé total, velho. Eu ia levar uns três capos ali, mano. Tomou três na cara. Cê é doido. Tô sendo humilhado aqui pelo gato no meu canal, trope. Onde é que vocês veem isso? Lugar nenhum, mano. Cê é louco, tio. Ó, vou indo. Ah, mano. Ih, já se inscreve. Já se inscreve aí no canal desse mito, velho. Vai tá aí na descrição, tá ligado? E aí, logo poucas ideias. Se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve no canal dele. E é isso aí, mano. Não esquece, não. Passa lá. Fala assim. Fala assim. Vim pelo... Vim pelo Troia. Pode abrir, mano. Ó, é. Tá aqui na esquerdinha. Cê é louco, tio. Não dá, não. Eita, mano. Não abre pra mim, viado. Peraí, agora eu vou começar a jogar cera. Tava brincando, gato. Calma aí, tio. Tava brincando, patrão. Pode chamar de patrão já, né? Pode chamar de patrão já, né, patrão? É, mano. Respeita, viado. Que é só capa, platina. Eita, pila. Agora vai, hein, tio. Agora... O Tio fez um em cima, né, mano? É, vem, vem, vem pra cá, pra cima. Agora, mano... Eu tava brincando, pô. Tava brincando. Agora eu vou mostrar minha... Minha habilidade. Minha habilidade, hein. Vá, mano. Mostra a sua habilidade aí, pô. É gato, mano. Ó, bota a cara. Já agachado aquele mobile. Eita. Estrefou. Tentou estrefar, não foi. Eita. Tomou oito. Tomou oito de dano. É o gato largo, aberto. Não quer nem saber. Nossa, senhora. Nossa, mano. Você tá botando menos a cara do que você tava botando antigamente, né? É, pô. Tô com medo aqui, cê é louco. Levou sessenta e sete. Vê ele rushando. Hum. Mano, cê é levando, mano. Nossa, mano. O capa aqui... O capa aqui tá difícil, hein, pai. Ah, não dá. Não dá, viado. Tô, mas na cara ali, ó. Não dá, viado. Vai ser sete a zero, mano. Não dá, tio. Cê é louco. Respeita, viado. Mano, depois disso, o cara não vai querer me contratar nunca, tio. Cê... Ah, não, mano. Não pode, tropinha. Não pode, tropinha. Como é... Não, tropinha. É que o... O rei do X1 aqui... Do X1, pra dizer o contrário, mano. Eita, fila. Mano, é o gato, tá em dia, mano. Não dá. Direita, direita, esquerda, tá indo pra que lado? Bora aqui, na direitinha. Tô entrando aqui pelo meio, mano. Entrando pelo meio? Já vou. Calma. Eita, poxa. O meu já bugou. Toma. Hum. Agora você toma aí. Hum. Vou subir capa no patrão, pai. Hum. Nossa. Não. Cê é louco? Não dá, tropinha. Não dá, não dá, mano. O cara é mito demais, velho. Na moral, tentei, mano. Tentei, né? É. Não ganho, não. Tô todo suado aqui, mano. Cê é louco. Deixa eu trocar aqui a arma, que não tá me dando sorte, pô. Calma. Ô, mano. Eu tenho certeza que cê tá, assim, perdendo só porque cê tá nervoso, né, Platina? É, eu tô nervoso, cara. Cê é louco. Tô emocionado aqui, tio. Fica nervoso não, mano. Tenta ganhar de mim essa outra aqui, mano. Ó. Abre o braço, Platina. Abre o braço. Respira. Respira. Respira, mano. Ó. Respira, mano. Toma um café. Só vem cacareca. Cê é louco, tio. Tô indo, tô indo. É, gato. Cê tá jogando muito, viado. Tá, mano. Cê é louco. Que senso é esse, tiozão? Ó, o gelo. O meu gelo chega tá bugando, mano. Eita, mano. O negócio é deixar ele capinhado, né? Cê é louco, velho. Só, só o peitão. Já tomou uma? Já foi, mano. Não deu. Eita, mano. Ó, tropa. Só uma movimentação muito boa, viado. Cê joga muito, velho. Jogo muito quieto, tchau. Não consegui dar um tiro, mano. Eu não consegui miar o cara. Quanto de dano eu tirei? 578. E é isso aí, tropa. Foi aqui o X1 com o Elgato, mano. Passa no canal desse mito aí. Elgato do Piauei. Como vocês podem ver, velho. O cara é foda, mano. Na moral. O cara... Não, tio. O cara joga demais. Imita o cara demais, mano. Eu tô aqui só de falar com ele aqui, velho. Sem mentira nenhuma. Eu tô emocionado aqui, mano. Porque o cara imita demais, velho. Fala aí, mano. Fala aí. Passa lá. Passa lá, Platina. No meu canal, mano. Passa lá. Se inscreve muito no canal desse mito aí, velho. O cara é o cara, mano. Valeu. Falou aí. Deixa muito like no vídeo, Zalmar. Deixa muito like também, mano. Fui humilhado aqui. Mas é isso aí. É nóis. Valeu, valeu.